Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com Vida, com Carla. Estamos em Leiria e vamos dar um passeio no castelo de Leiria. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Nosso passeio de hoje, vamos tomar um cafezinho já já que tá muito frio. E é isso, vou filmando aí pra vocês ao longo do dia. Pegamos ali por baixo, subimos. E aí subimos essa ladeirona aqui, tá tudo em construção. Olha que tem uma... não sei o que é isso, mas também tá em construção o castelo. Aí a gente vai tentar subir agora e ir pro castelo. Mas gente, cansa, viu a ladeirinha? Tá tudo no barro, no chão. Aí vamos ver aqui, não sei o que é. Primeira vez que a gente vem aqui. Acho que é uma igreja, acho que é um museu, né? O castelo tá lá em cima, a gente vai subir isso aqui tudo pra poder chegar nele. Aí tem um elevadorzinho aqui, ó. Você pega o elevador desse lado. Aí desce, sobe. Legal, né? Aí não cansa tanto as pernas. Agora é isso. Vamos entrar agora. Tá uma ventania louca hoje. Eu não consigo ter que fazer isso aqui, não. Entrando no castelo, quatro e meia. Vou comprar os bilhetes agora. O bilhete compra aqui, ó. Nessa casinha. A Erickson comprou aqui os nossos bilhetes pra poder subir no castelo, né? Aí foram quatro bilhetes, ó. Deu oito e quarenta. Aí isso aqui é o que, Edson? Isso aqui é o mapinha pra você se organizar aqui dentro. Se orientar, né? Ah, que legal, ó. Aqui é o mapa. Ah, que legal, ó. Legal. Vamos agora subir no castelo. E agora pegue ladeira pra subir, viu? Mas a vista daqui já tá muito linda. Olha isso. Vamos lá pra cima pra ver o castelo. Cisternas do castelo. Cisternas? É, importante pela sua função de reservatório de água para a população animais e regadiros aqui, ó. Ah, que legal, ó. Como se fosse uma cacimba, né? É. Cacimba? É, é uma cacimba ali de arrago. Ah! Dá pra ir ali? Um poço artesiano, uma poça. Legal. Tem um que, vida, hein? É um poço? Um buraco, tipo um poço. É um poço. Tá com medo de cair, né? Cadê? Dá pra ver? Você é água ou você é só um buraco? Ah, é só um poço mesmo. É só um poço. Aqui é a porta da traição, ó. É o quê? Aqui é a função, permitir a fuga da guardiação militar em caso de ataque. Ah, que legal. É essa daqui, né? Essa porta aqui, ó. Tem tipo um agrado. E essa daqui é a torre de homenagem. Acho que era aqui, essa daqui todinha. Bonitão, né? Usado como prisão. Usado como prisão? Uhum. Nossa. Olha que linda. Essa é muito linda aqui em cima. Aqui era... As ruínas da colegiada. Composição para existir essa colegiada, não? Dos clérigos. Subimos aqui na torre de homenagem. Olha essa vista. Que perfeita. Ali é o estádio de Leiria. Olha isso. Nossa, muito linda aqui. Onde você vai aqui é a escada. Então tem que vir preparado para andar bastante, tá? Olha a bicha daqui de cima. Você pode andar nessas regações assim, ó. Legal. Essa parte aqui. Olha que massa. Deve ser para subir no topo, né? Deve ser. Deve ser. Vou te dizer. Cansa, viu? Gente do céu. Vou te tirar o máximo e vou respirar. Morta. A gente subiu muitas escadas. Meu Deus. Mas vale muito a pena porque a vestida aqui de cima é muito linda. Né, Carla? Linda demais a vista. Só gratidão. Vale a pena. Olha que legal. Você pode andar por aqui pelas laterais. É bem curtinho o espacinho de você andar. E bem alta a vista. Vamos ver como é que está, como é que é essa vista. Nossa, ainda tem esse topo aqui. Vou subir para ver. Nossa, mas tem um... Eita, meu mestre. É muito curtinho. É muito curtinho o espaço para botar o pé. Nossa. Olha, mas que vista linda. Gente, é muito perfeita. Olha a altura. Está bem alta. Olha a vista que tem para esse lado. Muito linda. Dá para vocês terem a nação. O espaço de dentro da... Está vendo? Bem curtinho. Mas é muito massa. Muito linda a vista aqui de cima. Olha que linda essa parte. Castelão, viu? Aqui é grande. Você pensa que é pequeno, mas não. Aqui é o quê? Poços. Passos novos ou do castelo. Encontra-se um amplo salão com três poçantes arcos góticos. Aqui é uma esplêndida galeria gótica mediterrânea. Ah, que legal. Parece ser bem escuro. Agora tem que ser bem escuro. Ah, é muito escuro. Ah. Ah. Ah, que legal. Aqui deve ser coisas antigas, olha. Legal. Fragmentos de grandes recipientes de transporte e abasalamento. Olha. Nossa, olha isso aqui. Que massa. Olha. Olha que legal. Um pavimento, ó. Que lindo. Nossa. Um prato. Um prato. Hã? Um prato? Um prato da época moderna. Século XIV e XVI. Nossa, os pratos. É o prato medieval aqui, ó. O jantar aqui. Que legal. Era aquele prato. Gente, pensar que isso é tão antigo. É. Negócio doido. Esse é um osso? Osso de quê? Olha isso. Olha isso. É o quê? Essas panelinhas. Bilha. Púlcaras. Olha isso. O botão era de osso. Ou contas de colar anéis e medalhas. E três. Olha, é anel ali. Nossa. É um alfinete. Ele é um alfinete. É tudo de metal. Que diferente. Olha isso que lindo. É. Moeda? Ele é sempre tudo moeda. Nossa. Viemos agora aqui na parte de cima, ó. A gente tava lá na parte de baixo, que era a exposição lá dos negócios antigos. E vamos entrar aqui agora. Olha que legal. Era isso? É o canastóxico. Ah, que legal. Tá bem escuro. Pera. Olha. Tem um trono. Que legal. De madeira. Olha que linda essa parte. E tem uma noiva ali tirando fotos, olha. Gente, que perfeição. Olha a vista aqui do Leiria. Nossa. É menos um no topo do castelo isso aqui. Que lindo. Cadê a romântica de fundo? Vamos botar uma musiquinha romântica pra vocês dançarem. Olha que legal. Tá tendo um teatro lá embaixo. É tipo os bandidos fugindo. Os prisioneiros. Os prisioneiros e aqui o policial, hein? É. O guarda. O guarda. É conhecido pelos dois castigos aplicados aos prisioneiros que não cumpram a lei. Porque lei é lei e a lei é para ser cumprida. A gente já saiu do castelo e agora viemos aqui pra parte do centro de Leiria. Que a gente vai tomar um cafezinho. Vamos comer num lugarzinho que tem um cafezinho top. E aí eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá. Vou mostrar o preço também, né? Pra completar aqui esse vlog do nosso dia. Olha, estão enfeitando toda a Leiria por causa do Natal, né? Isso aqui são tudo luzes de Natal, ó. Eles estão enfeitando muito. Lá pra frente também tem esse negócio branco. Que deve ter alguma coisa. Mas eles só vão acender no dia 26 agora de novembro. E hoje que eu tô gravando, acho que é dia 20. Então ainda falta ainda 6 dias aí pra poder acender. Olha, a gente tava ali em cima no castelo. E agora... Ai! Ops, quase. E agora estamos aqui na parte de baixo. E aqui deve ser a decoração de Natal, olha. Que eles estão fazendo. Nossa! Se não me engano aqui vai ser a casa do Papai Noel. Que é o Pai Natal aqui, né? Se não me engano aqui vai ser a casa dele. Gente, tem muita árvore! Arvorezinho pra criança. Que legal! Olha que lindas as árvores todas prontinhas e decoradas já, ó. Ah, e aqui tem o nome. Estação de convôio. Deve ser pra onde vai as árvores. Que legal! Tem muitas casinhas, ó. Me disseram que essas casinhas vai ser tipo de barraquinhas de comida, sabe? Nossa, gente. Eu já tô louca pra que vença aqui tudo pronto. Olha, até as árvores tem uns pisca. Nossa, a leiria é perfeita. Olha aqui, essas flores aqui é bem típica de Natal. Em tudo quanto é cantaqueira desenfeita, ó. Muito linda e é de verdade, eu acho, né? É. É. Que linda, olha isso. E aí eles colocaram em todas essas vasinhas. Olha, do outro lado ali. Aqui também do outro lado tá cheio, ó. É muito comum no Natal ter essas florzinhas aqui, né? Olha isso, afinal eu acho que a casa do Pai Natal deve ser aqui. Porque olha que lindo. Aí tem os bichinhos ali tipo um duende, não sei. Que coisa linda, olha isso. Ai, gente, mostrar tudo isso aqui aceso vai ficar perfeito. E a gente veio aqui no canto pra comer um donut. Gente, esse canto é muito perfeito. Eu quero filmar pra vocês lá dentro. É muito lindo. Olha isso. Milkshake donut. Vou mostrar pra vocês como é que é lá dentro. Olha isso como o lugar é muito lindo. Olha essa parede do Simpson. Olha isso. Aquela parede ali também é muito linda. Olha o interessante. A mesinha aqui é um tambor pintado. Muito legal, né? Olha isso, os donuts. Gente, isso não é uma perdição. Olha que coisa mais linda. Que kinder. Ai, eu adoro vender esse lugar só por causa disso. Maravilhoso. Tem de muitos sabores, olha. Olha os precinhos. E esses aqui, que acabaram de sair. Olha isso. Que marshmallow. Gente, esse lugar, perfeito. Pediu aqui uma torta de frango. Olha que delícia. E um cappuccino. Vem com borda de chocolate, tá? Olha isso. Delícia. Já estamos aqui em casa. Viemos de Leiria. A gente tá cansado, viu? Mas deixa eu mostrar pra vocês o donut que a gente comprou. Gente, vamos comer agora. Trouxe um pra mim, um pra Rodolfo. Lembrei, né, de Rodolfo. Né, Dolpho? Deixa eu falar. Vem aqui no vídeo, dá um oi que você não apareceu. E aí, pessoal? Trouxe um donut pra ele. Vamos lá pegar o donut. Trouxe um donut pra ele. Porque como uma boa esposa, né? Eu trouxe o donut pra ele. É, passando o dia na labuta, rapaz. Trabalhando, um sábado, merece alguma coisa, né? Por isso que ele não foi pra Leiria com a gente. Porque ele tava trabalhando. Aí trouxe aqui o donut. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o que eu escolhi. Esse aqui é de coco. Aí tem recheio de Kinder Bueno. E esse aqui é de um recheio de Nutella. Eu trouxe esse pra Rodolfo e fez pra mim. Mas claro que a gente vai comer metade de cada um, né? Pra provar. Aí Carla comprou esse daqui, ó. O simplesinho. Esse foi quanto, Carla? Um e dez? Um e trinta. Um e trinta. Esse é o simples só com açúcar, sabe? Vamos comer agora? Quer provar? Viemos aqui pra casa de vida. E a gente vai fazer um... Uma coisinha de frios. Uma tábua de frios, né? Aí a gente comprou esse queijo aqui, ó. Queijo amanteigado. E aí a gente compra esse aqui, ó. Esse salame. É bem gostoso esse. E chourição, ó. Um português lá no supermercado me indicou pra comprar esse daqui. Eu fui e comprei, né? Vamos ver se é bom. Foi um e cinquenta, né? E esse aqui foi um e quinze. Aí o queijo foi três e alguma coisa, se não me engano. Aí já tem todo mundo aqui. Então ela tá aqui desconsolada. Rodolfo. Vida Maria. Cara de faixinha. Tava guardando a louça. É café, gente. Essa mulher é só... É só café. Vou passar o novo. Olha, deixa eu mostrar as plantinhas de vida. Olha que fofinha. As suculentas. Eu queria mostrar essa. Ah, as suculentas. Vida fez aqui, olha. Que delícia. Esse acho que é um mix de castanhas, né, Vida? Isso. Castanha temperada. Vamos comer. Aqui tem um vinhozinho do Matheus. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês também. Edson vai acender a lareira. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Edson vai acender aquela lareira. Aí ele preparou toda ela aqui, ó. Ele usa esses briquetes, ó. Que é tipo madeira prensada assim, rolinho, ó. E aí ele usa também a sandália. Que é o que tá ali branquinho, tá vendo? Ali no fundo. O briquete é esse aqui, ó. Essa embalagem do continente, né, Edson? E as sandálias são essas daqui, ó. Tá vendo? Que é pra botar fogo mesmo. Aí ele vai... Explica aí, Edson. Como é que tá fazendo? Agora é só botar fogo, né? Ele vai botar fogo lá na... Naquela partinha branca, né? Na sandália. É facinho de pegar, né? Isso. Olha aí. O chão pegou. Agora é só deixar. Aí vai começar a pegar fogo pro baixo. Vai queimar a lenha. A lenha não. A madeira, né? Vai ficar quentinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que vai tá já. Sei que vocês vão perguntar. E a fumaça, né? A fumaça não vem pra casa? Mas não, ó. Tá vendo que tem essa parte da chaminé, né? Pra cima. Que a fumaça vai começar a subir. Tá vendo? A fumaça subindo aí. Ela não vai... Não passa pro apartamento, né? Vai ficar top. Olha aí a fumacinha do lado, em cima. Estamos todos aqui reunidos, ó. Vidietos aqui. Com vinhozinho. Cadê o vinho? A lareira acesa. Pra assistir Masterchef Portugal. Vai estrear hoje. Tá estreando hoje aqui em Portugal, né? Aí vamos assistir agora. O criador do fogo aqui. Olha como tá agora a lareira. Gente, é muito lindo. Olha isso. Tá bem quentinho, sério. E aqui perto, no tapete, tá uma delícia. Pra quem tem lareira em casa, maravilhoso. Tô querendo levar essa daqui pra minha casa. É muito bom ter uma lareira. E do nada, o show? A gente tá lá na casa do Vini Ederson. E tá mais pra casa dormir. De repente escutou uma barulha e veio parar aqui no show. Muito doido, gente. É que do nada a gente tem um show na cidade. E é de graça. Pelo que a gente viu. Ali você só vai precisar apresentar o certificado de vacinação. E tá com ela de máscara, né? Mas muito legal. Tudo de graça. Você pode aproveitar ali o show. Os adolescentes. Tavam muito adolescentes ali também aproveitando. Muito doido, né? Do nada assim o show de graça. E foi do nada mesmo. Bora? Tem que atravessar. Vocês tem uma faixa. Os carros pararam. E a gente nem sabia que tava tendo isso. A gente só descobriu agora, né? Não vi avisos em nenhum lugar. Não sei se estive no Facebook, na página do Pombal. Não sei se teve alguma coisa dizendo. Mas é isso. Não sei se é isso.